Fala pessoal, PG pra vocês, olha que belezura pessoal, tapinha da KV, faz muito tempo que eu não trago o vídeo da tapinha Essa aqui é cromada com as costas verdes, essa cor não existe, é uma cor que eu estou trazendo para o Espaço Pesca Vai chegar bastante aqui, vou deixar o link na descrição, olha que cor espetacular, ó Verde com cromado, ficou muito bacana, né? Exclusivo aqui do Espaço Pesca, tá pessoal? Pra isso eu vou usar aqui, ó, Lider, esse aqui é o Zeu, japonês, muito bom e barato Tô usando aqui, linha Midori 021, carretilha Shotokan e varinha da Angler, a varinha Angler da Lizard Fish Maré tá bem, bem baixa Mas a isca é boa, a isca é boa, se passar por alguma coisa, com certeza pega Pessoal, pra uma isca levezinha igual a essa, é essencial o equipamento bem equilibradinho Vai fazer uma diferença muito grande, por exemplo, essa varinha da Angler aqui, 8 libras, tá? Tem que ter isso na cabeça, não adianta você querer pescar com a isquinha dessa E usar uma varinha aí, 14 libras Aí você não vai conseguir fazer o arremesso direito, não vai conseguir trabalhar a isca direito Então, isso é importante, tem que ter isso em mente, né? Equipamento equilibrado é importante Da mesma forma como se você tiver em pleno verão, os peixes maiores Iscas maiores e mais pesadas, também não adianta você ficar usando uma varinha De uma libragem muito baixa, que aí você tem a tendência de você, num arremesso, forçar um pouco e quebrar a vara, né? Então você tem que ter isso na cabeça Ó, bateu Tem peixe aí, vamos tentar pegar Não é peixe grande não, é um peixe grande, grande, grande mesmo, ele já saiu do canal, né? Então pode encontrar um ou outro, mas Ele já passou a desova, já fizeram a procriação, né? Então agora a chance é mais de peixe menor mesmo, mas é bom Ele tá mais um pouquinho mais pra cá Veio de ir na ponta total Ele tá ali, ó Vem aí, ó Ele bateu Ó, bateu de novo Bateu de novo, pegou Aí ó, pegou Aí garoto Ele é bonzinho até, viu? Falei pra você, cara Se você passar pela isca O peixe tiver Pega Olha que bonito A época É, vinha bonitinho, hein? Eita, pinha da KV Ô, isca danada de boa pra pegar peixe, cara Sempre gostei dessa isca Sempre falei pra vocês Faz tempo que eu não fazia vídeo com ela Mas é uma isca que não falha, né? Deixa eu só Pegar ele aqui E tirar isso aqui Pra não dar nenhum acidente É, mostrar pra vocês Jogar Soltar ele E tentar ver se tem mais alguma coisinha lá Olha que bonitinho Tapinha não falha, pessoal Eu tenho aqui na loja O preço é muito bom O preço é muito bom É uma isca barata E que funciona pra caramba E eu mando pro Brasil todo, hein? Mando pro Brasil todinho Eu vou deixar o link na descrição Ah, eu tenho dificuldade com o link Não quero comprar Me chama no WhatsApp Tá passando aí o WhatsApp pra vocês É uma isca que vale a pena Só vou ajeitar o barco Vou tentar jogar lá de novo Que pode ser que tenha mais, né? Vamos ver Eu dei a volta no Na estrutura, pessoal Pra jogar do lado de cá Pra ver se bate alguma coisa Ao contrário Ó, bateu Bateu Pegou Ah, pegou e soltou Tem peixe aí Meu Deus do céu Bateu, soltou Vamos ver Pera aí Ó, pegou Ah, pegou e soltou Puta, mas tem um carduminho aí Eles estão do lado de cá Olha que doido, né? Ah, meu Deus do céu Vamos ver Bateu duas vezes Mas é peixe pequeno, tá, pessoal? Então, às vezes, ele erra mesmo Porque o peixe pequeno O que que acontece? O peixe pequeno, ele vai Mas ele já vai doido pra voltar, né? Com medo de Ele vai louco pra pegar E já correr de volta Porque ele fica com medo, né? De alguém comer ele, né? Então ele vai Mas ele já tá querendo voltar Pro abrigo dele, né? Pé do pau Então é normal O peixe pequeno errar mais que o grande Mas é muito divertido Essa skin aqui é danada De boa Ó, bateu Tá embaixo da isca Ó, ó Rapaz Bitelo Olha o tamanho do robalo Nossa senhora Que bichaço Caramba, meu Onde você se meteu Bonitão Peixe bom é foda, né? Por isso que ele é grande, né? Porque ele é difícil de pegar Ó Pegou Pegou Pegou, bitelo Olha Não, esse não é tão grande, não Mas já é bom Não é tão grande esse aqui, não Mas já é um peixinho bom, ó Flechinho é bom O outro era três vezes esse tamanho O outro era três vezes esse tamanho O outro era três vezes esse tamanho Não vai escapar não, filho Vem cá Aê Olha que bonito Eita pinha, viu Essa isca Essa isca aqui, cara Se você nunca teve Você tem que ter Pensa numa isca que Funciona Essa danada aqui Você vê A gente bateu Ali, ali Aquele galho Esse galho E aqui Queria pegar aquele grandão Era três vezes Mais ou menos assim Pera aí Que eu já vou soltar você Vai Olha que bonito, pessoal Bonito, né Tá limpinho Vamos soltar, vai Vai nadar, vai 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 Vai, solta Meu dedo Olha, bateu Pegou Pequenininho Pera Pequenininho Vem aqui, ó Vem aqui, ó O Fujão Olha aí, pessoal Olha que bonitinho Ai, meu Deus do céu Pessoal, nós vamos encerrar Mas acho que deu pra vocês verem, né Temperatura mudou De ontem pra hoje Pressão baixou Mesmo assim Começou uma lata ali, ó Pegamos peixe ali Pegamos peixe aqui Aqui pegou dois Pegou mais esse Pegou um peixe ali também Pegou o quê? Três? Pegou três? Quanto pegou? Pegou três, hein Fora um monte de ação que teve Peixes grandes apareceram Mas o peixe não tá subindo Com aquela vontade Porque a pressão mudou demais Mas a isca é sensacional, pessoal Eu falei pra vocês Que se passar pelo peixe pega Lembrando que essa aqui É uma cor especial Aqui do Espaço Pesca Você não vai encontrar em outro lugar Esse cromado com verde, tá? Mas todas as cores funcionam, pessoal Todas as cores funcionam E funcionam bem pra caramba Vai por mim Dependendo da cor da água Que você vai pescar É uma cor que vai funcionar Ou uma outra cor Que vai funcionar melhor Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo O material todinho Tá aqui na descrição É só clicar no link Vai lá no site No Espaço Pesca Pode adquirir sem medo Eu mando pro Brasil Todinho Sou eu mesmo que mando Fica tranquilo Espero que vocês tenham gostado Dentro do vídeo Deixa aquele like pra gente Não se esquece De se inscrever aí No nosso canal Isso ajuda bastante Valeu, pessoal Um abraço Tchau